E aí galera tudo beleza vamos continuar aqui com a saga principal do detonado a vigésima quarta parte do detonado vamos dar a missão a ele da neblina fale com amigos que possam ajudar a derrotar a caçada salvagem peça a eles que se junte a sua luta aí esta missão é subdividida é chamadas irmãos de guerra novi grade irmão de guerra esquerda irmão de guerra velho irmão de guerra visima só que velho já concluiu porque eu já fiz o que acho que é o leto e a queira mete então a maneira aplicar morre então não tem mais nada que fazer com ela com eles vão falar aqui com soltão vale com o zota a ajuda de alunos não teremos capturado o desgraçado sem uma para onde vou levar assim a caçada selvagem para atacar logo depois seria bom ter você lá Estarei ao seu lado, assim como meu machado. Obrigado. Te vejo em Cajamore. Vissemir, Eskel e Lambert já estão lá. Fale com Dijkstra. Que dia sangrento. Como bosta que escorre para os esgotos, o pior lixo escorre para Nova Igrádia. Feiticeiras, a depravação... Uma panela cheia de peixe. Faz esse caminho, é doido, cara. Ainda bem que dá para pular. Tem um minutinho? Sim, o que você quer. Não tenho certeza se devia te perguntar. Ainda não tenho. Mas que se dane. Honestamente, preciso de ajuda. Ah, minha ajuda? Muito interessante. Prossiga. A caçada selvagem vai atacar Kaer Morhen em breve. É algo certo. Busco pessoas, recursos, qualquer coisa para me ajudar contra ela. A caçada selvagem? Não me diga que acredita nessa baboseira. Longe de ser baboseira. Tive um gostinho dela bem doloroso na minha própria pele. Hum, sou tão bom guerreiro quanto você consegue. E Kaer Morhen está além da minha espera de influência. Por outro lado, eu não teria recuperado minha filha se não fosse você. Escuta, é isso que vamos fazer. Eu vou te dar uma bolsa cheia com um extra junto e estamos quites. Fechado? Fechado, obrigado. Obrigado, obrigado. A tarde fica um rocha. É verdade que matou o rei? Tu e o nosso comandante? Para que diabos você está me acordando? Geralt de Rivier, são e salvo. Gostaria de sua ajuda em Caer Morhen. Planejo levar Ciri para lá e a caçada selvagem deve aparecer logo depois. Não virou as costas para mim quando eu precisei. É apenas justo que eu faça o mesmo. Obrigado. Me atrevo a dizer que suas habilidades podem se provar valiosas. Vou considerar levar vez. De qualquer forma vejo você e Caer Morhen. E aí? Beleza. Ei! Desajeitado de merda! Agora irmãos de guerra Skellig. Bruxo, você me dá trabalho. Bruxo, justo que o... Já os bruxos... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A maldição de Roma se provou difícil de desfazer, mas Jennifer e os bruxos conseguiram. O homem mais feio vivo não era um homem, mas um elfo. E um elfo sábio anda por cima. O mago elfo ajudaria Ciri a fugir da caçada. Avalak. Esse era o seu nome. E em seguida ele escondeu Ciri na ilha da Medina. E aí? E aí? Fale com a Arminha. Tivemos duas gelidas poderosas em cima. É verdade. Não há mentiras nas lendas. Podemos conversar. A caçada selvagem vai atacar Kaer Morhen em breve. Vou precisar da sua ajuda. A caçada selvagem? Tem certeza? Então... Encontrou Ciri? Eu sei onde ela está. E a caçada selvagem também vai saber assim que eu encontrá-la. Entendi. Hei de preparar-me imediatamente. Eu saio no mais tardar amanhã. Agradeço. Não precisa. Eu criei a garota e ainda tenho um dever para com ela. Te vejo em Kaer Morhen. Fale com o craque. Fale com o craque. Gostei. Você está com o mar. Bebeu ontem à noite. Gostei. Lá! Sim! Eu pareço como alguém de Skelling? Você tem um coração de OneCride. Isso não é fácil, mas preciso te pedir um favor. Um dos grandes. Me diga, amigo. Ciri, eu sei onde ela está, mas eu também sei que assim que eu alcançá-la, a caçada selvagem vai saber que eu consegui. Eles virão atrás de nós, atacar, e vamos ter que responder com força. Posso contar com você? Primeiros cavaleiros negros, agora aparições. A vida é assim. Traga ela até aqui, e vamos enfrentá-los em batalha. O que você disse sobre o povo de Nilfgaard? Ultimamente, olhe para o mar e você vai ver o sol deles numa vela, encarando de volta. Ainda não capturamos ninguém da tripulação deles, mas só um idiota não saberia que eles estão tramando alguma coisa. Mas nada tema. Vamos banir os cavaleiros negros e caçada selvagem. Dois coelhos, com um machado de Skelling. Ciri estará seguro em Caer Throat. Não posso arriscar as vidas dos seus homens. Caer morre. Lutaremos com eles lá, e em nenhum outro lugar. Caer morre e fica centenas de quilômetros de distância. Mover um exército para lá e levar semanas, sem falar que eu iria expor as ilhas aos ataques de Nilfgaard. Geralt, me perdoe, mas não posso fazer isso. Eu entendo. Não vou tomar mais o seu tempo. Adeus. Espere. Não vou deixar você ir embora de mãos vazias. Vou ajudar como puder. Venha comigo. Eu não. O rei Erlê de Ankraite. Erlê de Punho de Pedra? Então essa é a Lâmina Invernal? Achei que fosse uma lenda. Forçada em Marrakan. Fortalecida em fogo de dragão. Está na família Ankraite há séculos. E agora é sua. Não posso aceitar isso. Você pode. Você deve. Permita que eu faça pelo menos isso. Se você insiste, obrigado. Que lhes sirva bem. Mande aqueles espectros de volta para o lugar de onde vieram. Essa é a intenção. Adeus. Fale com séries. Vai, hahaha. Sim. A taberna fala só de... Você é um grosso, não é? Quem é? Até seu nome é amaldiçoado Não arranje, encrenca ou vai Vossa majestade é real Teria um momento? Vamos, Gerald Sou a mesma moça que era, exceto pelo título, nada mudou Tenho um assunto delicado do qual preciso falar Preciso de sua ajuda O que? O craque deve ter mencionado Siri para você Encontrou ela? Ainda não, mas estou perto O problema é, assim que eu encontrar, a caçada selvagem provavelmente nos encontrará Rápido Então quero levar ela para Kaer Morhen, lutar contra a caçada lá Estou procurando por aliados Eu não posso deixar as ilhas agora, é impossível O que posso fazer é te dar meu melhor guerreiro Realmar Acha que ele estará disposto? Tenho certeza que sim Na verdade acho que ficará radiante Vamos, tu conhece ele É, acho que sim, obrigado Sem dúvida ele será valente Espero que se prove útil também Boa sorte Fala com o Realmar Como estão as coisas, Geralt? A caçada selvagem está se preparando para atacar Kaer Morhen Sua ajuda seria bem-vinda Aparições no portão da tua fortaleza de bruxos? Você é um amigo do clã E eu não posso negar teu pedido Além do mais, nenhum Ancrate jamais enfrentou o tal inimigo Partirei imediatamente Obrigado, não vou esquecer disso Falem com a Mirvan Emeritus Ela conhece o nome desse banaca Só dois dracates E mesmo assim eles se esgueiraram até as barcas O Lugos maluco? Mentira Ele estava na taberna à noite Balindo como o Marujo Onde você ouviu isso? Vamos pavizimar agora E em seguida ele escondeu o Ciri na Ilha da Medina Vossa Majestade Imperial Bruxo Por que vieste? Consegui descobrir onde a Ciri está Finalmente Eu tinha começado a duvidar da decisão de te alistar Traga-a aqui imediatamente A caçada selvagem está perseguindo ela Kaer Morhen é o único lugar onde ela ficará a salvo Não foi uma sugestão Eu posso proteger minha própria filha Eu não duvido contra inimigos condicionais A caçada selvagem é diferente Enfrentá-los aqui iria colocar Vizima em risco Centenas de inocentes podem morrer Kaer Morhen fica num deserto E seu exército pode ser muito mais útil lá Hum... Concordo Enviarei uma bandeira contigo Com uma condição O General Vores irá liderar Não posso concordar com isso E eu não posso concordar com um bruxo Comandando minhas tropas Bem Eu não vou ceder E pelo visto você também não Desculpe-me por ocupar seu tempo Vossa Majestade Traga-me Ciri Eu vou Se for o que ela quiser O que ela quiser A TV É difícil de ver O que ela quiser O que é o que ela quiser Qual é? O que ela quer É a tachada A linha Não precisa O que é 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 Então galera, fica aqui ó, não, aí não, fica aqui, nessa ilha aqui, um divique, aqui que começa a bagaça da ilha da neblina. A maldição do estômago se provou difícil de desfazer, mas Jennifer e os bruxos conseguiram. O homem mais feio e vivo não era um homem, mas um elfo, e um elfo sábio ainda por cima. O mago elfo ajudaria a siri a fugir da caçada, Avalak, esse era o seu nome, e em seguida ele escondeu o siri na ilha da neblina. Suba a bordo, aqui já tem um barco, essas direções aí são tudo barcos pra gente pegar, ai não cara. Não, Geraldão, não é pra não mergulhar ai não, cara, é pra entrar no barco. Viaja até a ilha da neblina, então, se não me engano tem um, isso, tem uma enseada pra gente ir mais rápido. Avançar um pouquinho mais, pro outro lado aqui. Vamos lá, viaja até a ilha da neblina. Vamos lá, viaja até a ilha da neblina. Vai agora. Vai lá, vai lá. Vê e aí. Bom dia. Vê. Vê. Vamos lá. 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 Essa maldita não cai aqui do lado, não. Esperar aqui. Agora você morre. Porcaria, meu. Pega pra mim as suas pernas dela. Esqueci que tem um ponto de habilidade aqui disponível. Seis pontos, cara. Vou só melhorar aqui ataque rápido. Xô. Colocar no outro espaço. Deixa eu achar alguma montagem com o superior aqui. Não. Só tem cinco por cento, cara. Um de sete, mas eu quero colocar um de dez. Mas não tem não. Ah, que cê foda. Vai nesse de sete mesmo. Vamos atrás desse doido aí do Ivo. Vixi, Maria. A power é bom. Mas tem um nocaute duplo. Caramba. Que merda, cara. Procurei para o Gaspar de próximo ao farol. Vamos dar uma meditada. Vamos ver se tem que desistir de ir nessa merda. Ah, não, cara. Não posso. Tá de brincas. Não pode. Vixi. Mas... Mas... Direi que... Uns poções... Vamos... Eu vou fazer um nos copos... Não vai de novo. Procurei... Mas... Eu... Vou pegar as partes próximas ao parol. Onde é que esse diacho está, cara? Tem que tomar cuidado com isso. Escuto vozes! Ei! Acorda! Tchô, volta pra cama, mordidinha. Acorde! O que está acontecendo? Quem... quem é você? Sou Gerald. Você e seus amigos, qual a história de vocês? Rabenique e companhia. Avaliação de imóveis seguros, organização de eventos em massa. Sou Gaspar Söter, mas meus camaradas me chamam de Soneca. Dormi até durante a tempestade. Uma pena que tantos morreram. Por acaso você viu uma mulher de cabelo cinza por aqui? Por aqui? Nem uma alma. Embora muita coisa passe por mim, sem que eu perceba quando estou dormindo. Seus amigos me pediram para encontrar você, Ferenc e Ivo. Temo que eles estejam mortos. Horrores atacaram Ivo. E Ferenc, eu ouvi dele um grito aterrador e depois um rugido de uma fera. Vamos voltar para a cabana. Eu te protejo no caminho. É uma pena quanto aos rapazes, mesmo. Mas o que se pode fazer? Vamos. Mas eu tenho que te avisar que tem narcolepsia, o que significa... Eu sei o que significa. Não se preocupe, eu vou te manter aguardado. Vamos em frente então. Leve as partes para a cabana. Não se preocupe, meu filho. Me desculpe, meu filho. Acorda, cara. Acorda. Certo, certo. Só mais um pouco. Levanta. Vamos passar pelo outro cara. O cara é o ta. Eu não sei. Vou por eles ganhar. Vou evitar um molho. Eu não meembela. Ele dele ainda estava em... E beleza sale do nosso canal. Agora, Gaspard. Vou procurar o outro cara. Acho que ele vai dormir, filho miserável. Vamos ficar com o boat. Vamos agradecer. O que é assim? Como importante, a noite já estava indo. Gaspard. Pode ser. Quanto tempo? Qual é assim? Sim, mas não é. O demônio tentou fugir. 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 Isso incessantemente Nunca cansou de fazer isso também Que criatura era? Hã? Criatura? A que te deu a cicatriz no olho esquerdo É nova Eu não me lembro dela Lembrança da cocatriz de Spala Outra adição pra coleção Nada de especial Foram curadas de modo esplêndido Avalak Ele preparou algumas pomadas especiais pra mim Mas isso foi antes da maldição pegada Imagina onde ele esteja agora Nós desfizemos a maldição Ele está em Kaer Morhen, esperando por você Tá falando sério? Deve estar Você não brincaria com algo assim Uma coisa boa para se ouvir ao acordar Você confia nele? Avalak? Ele não me decepcionou até agora Nenhuma vez Por que exatamente a Avalak está te ajudando? Sábios nunca gostaram muito de humanos Ele não faz isso por mim É por causa do meu poder Como se pudesse ser sobre alguma outra coisa Avalak tentou me ensinar como controlar minha habilidade Ele também estava se certificando de que eu não caísse nas mãos de Eredin O que Eredin busca? O que ele quer de você? O que todos querem? Controlar meus poderes O mundo natal dele enfrenta a obliteração Eredin decidiu invadir o nosso Brilhante, não acha? Não consegue fazer muito sozinho, então ele precisa trazer um exército Só que os navegadores dele não conseguem mover ele e centenas de A em ele entre planos Eles não têm habilidade para isso Mas já a sua habilidade? Exatamente E se eu morrer no processo? Bem É um sacrifício necessário Como você começou a viajar com Avalak? Assim que deixei você e Janna a ilhas de Avalon Comecei a ser perseguida Eredin e seus cavaleiros vermelhos estavam no meu encalco Fugi por muitos mundos, muitas vezes Eles chegaram muito perto de me pegar uma vez Foi então que Avalak apareceu, do nada Ele encontrou um portal E nos levou para o mundo onde Eredin não podia nos encontrar por Ah, talvez meio ano Esse mundo onde Eredin não podia te encontrar, como ele era? Você não acreditaria se eu te contasse Experimenta O povo de lá tinha metal na cabeça Travavam guerras à distância Usando coisas similares a megas cópias E não haviam cavalos Todos tinham sua própria nave voadora Siri, pare de inventar coisas Eu disse que você não ia acreditar Ah, deveríamos ter ficado lá Isso que ela acabou de falar é um Star Egg Do novo jogo que vai se lançar em 2017 2017 e 2018 É o Cyberpunk 2077 Só espero que esse jogo tenha um Star Egg da Siri passando por lá Então por que você voltou? Eu pensei que a caçada tinha perdido meu rastro de vez Pensei que estava segura Além disso, eu... Eu queria encontrar você Você e Jennifer Você nos procurava, nós procurávamos você Às vezes pensei que você estava a um passo de distância Outras vezes parecia que andávamos em círculos Não estou surpresa Tinha vezes que eu fugia desordenadamente com tudo que podia Então me conta o que aconteceu, passo a passo Eredin nos localizou momentos depois de chegarmos a Ard Skellid Logo em seguida, ele e os cavaleiros nos cercaram Pensei que era o meu fim Mas Eredin tinha outros planos Ele pegou o artefato e tirou a rolha Uma neblina nos cercou e Avalak começou a ficar sem ar Foi assim que Eredin amaldiçoou Avalak Ativando a transformação dele em uma? Sim, ele não queria matá-lo Humilhação, era isso que procurava Mas Avalak se recusou a sucumbir sem lutar Ele lançou um feitiço que causou caos nas fileiras da caçada E em toda metade de uma floresta em Ard Skellid Mas o feitiço nos deu tempo de fugir Avalak abriu um portal e eu pulei dentro Ele tinha de me seguir logo depois, mas algo deu errado Afetado pela maldição, ele falhou em alcançar o portal a tempo Nós combinamos que se algo desse errado e nos separássemos Nos encontraríamos no esconderijo dele em Velen Mas vocês falharam em se encontrar lá Sim, falhamos Uma vez através do portal, em vez do esconderijo de Avalak Eu apareci no meio do pântano retorcido Eu mal consegui escapar das moiras Depois tinha um barão Sabia que ele me levou pra caçar? Batei um javali com minha espada Ouvi dizer Uma coincidência, na verdade Eu não tinha desejo de caçar naquele dia, mas parecia errado recusar Sequer peguei algo que remotamente lembrasse uma arma de caça Simplesmente não pretendia caçar Eu estava vagando pela floresta, respirando fundo o ar Então ouvi um som estranho, inquietante O javali te atacou? Aham Grande feito um bisão e vindo direto pra mim E tudo que eu tinha era minha espada Tive que dar um jeito Fez muito bem, pelo jeito que os homens do barão lembram Soldados simples, aquele bando Mas nos dávamos esplendidamente bem Uma pena que eu tive que partir, fugir Pra não trazer a caçada selvagem até eles Além disso, eu já sabia que a maldição estava aumentando Então em vez de procurar por Avalak Eu decidi procurar você e Jen Então, como você chegou a conhecer o filho da puta, Júnior? Não tinha como encontrar você e Jennifer E eu precisava de alguém capaz de consertar o artefato Nenhum artesão conseguiria Eu precisava de um mago com poderes extraordinários Dandelion decidiu que iria me ajudar Era como se a honra dele dependesse disso Ele marcou um encontro com o mago Mas era uma armadilha elaborada pela guarda templária Ele não mencionou isso Provavelmente não queria te preocupar Depois soubemos que a guarda fazia isso regularmente Na esperança de pegar alguém que colaborasse com magos Precisávamos encontrar outro jeito Isso era claro Daí Dandelion disse que conhecia um homem Que mandava em metade de nove grade E que poderia, como ele disse, fazer mais que outros Esse homem certamente conheceria alguém capaz de consertar o artefato Filho da puta, Júnior Exato Suspeitei que não poderia ser uma boa ideia Mas estava desesperada Não tinha escolha Você suspeitou bem Filho da puta não era o parceiro ideal de Cripe O maldito imbecil enfiou na cabeça Que havíamos enganado ele E sequestrou Dudu E você libertou rapidamente Só para ter que fugir para a Ilha do Templo Ótima ideia Não tínhamos planejado isso Não havia tempo para pensar Nós só fomos Eu nem percebi que os guardas estavam me levando para uma armadilha De repente, lá estava eu E eu sabia que tinha que desaparecer imediatamente E foi aí que você voltou para Skelling A costa da Ilha Rinda O primeiro lugar agradável que me veio na cabeça Realmar e eu costumávamos nadar lá Espera, então, na verdade, você foi parar lá por acidente Eu achei que você e Avalak tinham combinado alguma coisa Não Ele simplesmente me sentiu usando o meu poder Assim como Eredin pode sentir onde estou e para onde eu viajo Na verdade, Eredin chegou logo depois de mim Seus cavaleiros logo atrás Mais uma vez, as coisas aconteceram rapidamente Lofoten, o ataque da caçada, minha fuga E depois, sonhos Só sonhos O que você sonhou? Eu não tive nada além de pesadelos ultimamente Bem horríveis E bem, pela maior parte Em um, um monstro saído de um recém-nascido Perseguia você Aquilo foi horrível Tive alguns sonhos bons Por exemplo Em um, nós sentamos ao redor de uma fogueira Bebendo um bom vinho E as pessoas dançavam e riam Gosto muito mais desse Eu também Mas esses sonhos E os outros Sempre terminavam em alguma torre Não importa o que eu sonhe No final eu entro numa torre Reconhece? Sabe onde pode ser? Não tenho certeza Acho que não Mas tinha algo familiar nela E algo aterrorizante A torre era sinistra e morta Mas ao mesmo tempo eu sentia que tinha que entrar Você entrou? Não Todos os sonhos terminavam enquanto eu estou procurando pela entrada E na última vez Em vez da torre Eu vi o seu rosto cinzento Se não fosse pela cicatriz no olho Eu pensaria que ainda estava sonhando Eu temia que você estivesse morta Encontrei alguns anões aqui Disseram que tentaram te acordar Mas você estava gelada feito gelo E não estava respirando E mesmo assim você veio? Quem dá ouvidos a anões hoje em dia? Falando nisso eles devem estar ficando impacientes Devemos ir Tenho um barco na praia Quando chegarmos à terra vamos seguir para Kaer Morne A cavalo Certo Métodos convencionais de viagem Eles são melhores Embora um portal seria mais rápido E iria trazer Heredin até nós imediatamente Prefiro não arriscar Além disso eu odeio portais Droga Bugou? Não Não acredito Ah não Escuta Temos que pensar no jeito de ir Tirar a gente daqui Vou saber para onde vamos Vou saber como me encontrar Eles já sabem Siri Nos leve para casa Eita porra Será que vai dar Gravar tudo? Falta pouco Bati papo demais com ela Bati papo demais com ela Bati papo demais com ela Bati papo Bem-vinda de volta, minha irmã. Viri! Nossa, você ficou linda! Não adianta ficar parada. Venha cumprimentar os outros. Vocês não mudaram nada. Nenhum de vocês. Todos exatamente como eu me lembrava. O quê? Irmãzinha? Que furo a olho a Yennefer. Sacana. Então galera, hoje eu peguei todas as DLCs, mas não gosto das skins da Syri não. que você pediu ajuda o avalá que está descansando na torre ainda está num péssimo estado e não há razão para fazer aqui venham para dentro o cara também cortou caralho eu não curti nem a roupa da da treze nem da cira achei muito paia cara só da caiana ficou mais mas bem ó esquece o tempo é curto a caçada selvagem estará aqui em breve o projeto fala só no pensamento a merda quantos mil leves de uma vez a cara foi por isso que ficou mudo é porque esse foi novos diálogos foi adicionado mas esse já foi só tem inglês que sacanagem isso aí é do pect 1.10 sacanagem aí galera vou encerrar o vídeo a missão acabou beleza desculpando aí pequenas falhas técnicas é lentidão em algumas coisas é isso aí eu vou ficar por aqui até a próxima falo o 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